Em uma reunião de senhoras em um clube, Maria disse, olha a mal amada, todas as pessoas casadas são felizes. Não, essa não é a mal amada não, essa é a feliz, né? Agora que é a mal amada. Em seguida, a Lúcia retrucou. Isso não é verdade. Lúcia que é a mal amada. Considerando que Lúcia tem razão, conclui-se logicamente que, ai meu Deus. Galera, quando ele fala, a Maria falou, todas as pessoas casadas são felizes. E aí, vê a Lúcia, isso não é verdade, ou seja, isso é falso. É negação também, tá? E negação do todo, como é que é? Péia, mas não. Vamos procurar qual das opções tem pelo menos um, existe um ou um. Letra A, pelo menos uma. Beleza? Letra B, nenhuma, tá fora. Letra C, todas, tá fora. Letra D, todas, tá fora. Letra E, uma pessoa, não, tá fora. Tá fora, perdão. Por quê? A resposta tem que ter pelo menos um, existe um ou um, que é o Péia, mas não. Então, todas as outras estão fora. Qual é a resposta? Letra A. Acabou.